Defensoria Informa Você sabe o que faz um defensor público? Os defensores públicos são agentes formados em direito que foram aprovados em concurso público. Eles atuam em três frentes. Na orientação jurídica, o defensor público conscientiza as pessoas sobre os direitos que muitas vezes elas desconhecem. Na atuação extrajudicial, ele tenta resolver os conflitos sem levá-los ao poder judiciário, por meio de acordo entre as partes e do poder de requisição. Já na atuação judicial, que é a mais conhecida, o defensor público se envolve na defesa das pessoas que não têm condições de arcar com as custas processuais e os honorários de um advogado. Para saber mais, acesse o site defensoria.rs.def.br.